Olha isso, Taikan, eita, 100% elétrico, será que dá para a gente andar com ele? Vou tentar, se ele alinhar eu vou tentar ir lá alinhar com ele. Olha o carrinho, olha o Humberto, olha o Humberto, olha a favela, olha a favela, olha o Humberto! É isso! Espetacular o que esse menino solta! Aé, Mariano, a favela vem cedo! A bateria do Nassel, bonita! Eu quero ver o seguinte, eu dou um lorulho para o meu pai! Que isso, velho! Eu falei meu amigo, nem sempre o mais caro vende! Aqui é a favela, porra! Porra! Que maré poxa! Moleque! Mais uma Porsche para a conta! Eu posso até não disputar a 7-0 hoje, mas levei uma Porsche Taycan! Puta que pariu, que gol maravilhoso, meu Deus! Porra! Caraca! É muito bom esse carro, cara! Que amor! Esse carro é maravilhoso! Caralho! Mais uma galera, mais uma! Vambora! Vambora! Eu não sei quanto eu virei não, mas... Provavelmente não fiz temporal também não! Mas levei a Porsche! Mas levei a Porsche! Tá valendo! Vambora! Vambora! Vamos fazer bagulho agora? Para a galera acidente! para queiro vidas eventualmente! Para a galera eles foi, segundo bilersão que pudesse de consumo. O que é que eu fui te pedir mais cedo? Ficou satisfeito? Eu sabia que ia dar porra. O filho do Rafael de Angle, não que eu não sei o que é a Porsche Angle, espera aí, daqui a pouco no embaixo, pim, pim, pim. E aí, cadê a Porsche aí? O que é a Porsche? Ele não passou na porta. 7 e 5 e ele passou. Eu ganhei na reação. Eu ganhei na reação. E aí? Zerou a reação. E deu um golzinho. E aí? E aí?